As chuvas deste final de semana provocaram danos em Caratinga. Houve desabamentos, quedas de árvores, deslizamentos e alagamentos. A Prefeitura do Município chegou a decretar situação de emergência. Durante a semana passada, a Defesa Civil de Caratinga já estava em alerta e orientava os moradores como ação preventiva. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontava risco alto de inundação. Na madrugada de sábado, a sirene tocou mais de uma vez. Já que em Santa Rita de Minas, a régua ultrapassou a medição de 3,80 metros. No centro da cidade, quando a sirene foi acionada pela primeira vez, comerciantes deram início à retirada de mercadorias dos estabelecimentos. Vários comerciantes já estão chegando aqui no local. Olha aqui mesmo. A gente paga vários veículos, os comerciantes já estão retirando as coisas das lojas. A rua toda movimentada. Preocupados, muitos moradores acessaram pelo site ou mesmo Facebook as imagens em tempo real do Rio Caratinga, disponibilizadas pela câmera da CDL. Internautas registraram e enviaram imagens ao jornalismo do Panorama. Nos vídeos, foi possível ver o aumento do volume de água do Rio Caratinga e córregos afluentes. No município, foram registrados desabamentos em algumas ruas, dentre elas a Iapu, José Alves Pereira, Coronel Galdino Pires e Vila Santa Luzia. Houve também queda de árvore na cidade. Já nas ruas João Pipote, Ângelo Porcaro, Itanhomi e Praça da Conceição, por exemplo, aconteceram deslizamentos. Em algumas dessas ocorrências, houve vítimas. Diante deste cenário, a princípio, o prefeito Wellington Moreira chegou a decretar estado de calamidade pública. Entretanto, ele foi retificado para situação de emergência. A legislação exige para que a decretação verdadeiramente de estado de calamidade tenha de haver mortes. E, graças a Deus, até o presente momento nós tivemos. Tivemos acidentes com vítimas, mas a gente entende que não haveria necessidade, ante o que já aconteceu. os desabamentos, né, queda de árvores, pontos de alagamento no centro, principalmente no centro. Alguns distritos, como São João do Maior Sul, Cordeiro, a avenida principal também começou a ficar alagada. Mas, enfim, é a legislação que direciona essa decretação, propriamente dito, do estado de calamidade. E a gente espera que, se precisar de haver mortes para que nós decretemos, é preferível que nós não, assim, não façamos, torcendo para que não ocorra nenhum perdimento de vidas. Com a cheia do rio, alguns pontos da cidade, como a Avenida Olegário Maciel, das imediações da escola Pingo de Gente até as proximidades do CTC, ficaram alagados. Mesmo assim, a gente flagra, apesar do nível da água estar parcialmente alto, cerca de um metro de altura, pessoas se arriscando. A orientação não é passar aqui pelo local, porque possui baixa visibilidade, água turva, então não é possível visualizar buracos, bueiros destampados, pode provocar um acidente, uma fratura possível aí, acidente de carro, de motocicleta, ou principalmente a pé. Na tarde de sábado, diante das chuvas que assolaram a cidade, o teto de um imóvel na rua Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, desabou. A casa não estava sendo ocupada. Segundo os moradores da localidade, as paredes do imóvel também estavam trincadas. No domingo, as ruas atingidas e áreas de deslizamentos passaram por limpeza e desobstrução de bueiros. Após recrutamento, voluntários se mobilizaram também para fazer a retirada da lama que invadiu a área dos fundos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.